A gente já não fala mais de amor Não há desejo em nossa relação Às vezes acho que tudo acabou Talvez seja hora de dizer adeus Este nosso amor É difícil entender nossa história Não encontro um jeito Tô sofrendo demais Fica só, tá doendo em meu peito Passo a noite acordado Esperando você me ligar E você nem aí Diz que tá tudo bem Ainda pede pra te esperar Tô cansado de ouvir sua desculpa Se a coragem chega Só liguei pra dizer que acabou Estão indo embora Nosso amor não deu certo Olha o que aconteceu É o final da história entre você e eu Eu tenho feito de tudo pra não te deixar Mas você não me amou Só quis me machucar Talvez você um dia pode se arrepender Do que a de te viveu Jamais vai esquecer Na minha memória Tudo acaba aqui Não vou mais te ligar Quando quiser voltar Eu já vou trair outra Esse nosso amor É difícil entender nossa história Não encontro um jeito Tô sofrendo demais Fica só, tá doendo em meu peito Passo a noite acordado Esperando você me ligar E você nem aí Diz que tá tudo bem Ainda pede pra te esperar Tô cansado de ouvir sua desculpa Se a coragem chega Só liguei pra dizer que acabou Estão indo embora Nosso amor não deu certo Olha o que aconteceu É o final da história entre você e eu Eu tenho feito de tudo pra não te deixar Mas você não me amou Só quis me machucar Talvez você um dia pode se arrepender Do que a de te viveu Jamais vai esquecer Na minha memória Tudo acaba aqui Não vou mais te ligar Quando quiser voltar Nossa mão não deu certo Olha o que aconteceu É o final da história Entre você e eu Eu tentei pedir tudo Pra não te deixar Mas você não me amou Só quis me machucar Talvez você um dia pode se arrepender O que a de te viveu Jamais vai esquecer Na minha memória Tudo acaba aqui Não vou mais te ligar Quando quiser voltar Eu já vou trair outra Eu já vou mais te ligar Eu já vou mais te ligar Eu já vou mais te ligar